Vai, 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 vai Manda assim pra elas, vai! Vai, 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 vai E aí, Iguin SP, tá mais rica que o próprio vírus? Iguin SP que parou de trair, mas ela não tá sabendo palando não para não, malando dar um tempo malando não para não, malando dar um tempo se vim buce é tão parreta meto ópica tô nem vendo malando não para não, malando dar um tempo Os moleque da favela é os pica do momento As de 17 e de 20 o bonde já tá comendo Malandro não para, não malandro dá um tempo Malandro não para, não malandro dá um tempo Malandro não para, não malandro dá um tempo Salei pra fiel que parei de trair, mas ela não tá sabendo Malandro não para, não malandro dá um tempo Malandro não para, não malandro dá um tempo Malandro não para, não malandro dá um tempo Se vim buce tão parreta, meto a pica tô nem vendo Malandro não para, não malandro dá um tempo Malandro não para, não malandro dá um tempo Malandro não para, não malandro dá um tempo Os moleque da favela é os pica do momento As de 17 e de 20 o bonde já tá comendo Malandro não para, não malandro dá um tempo Malandro não para, não malandro dá um tempo Vai, 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 vai Manda sim pra ela Ongu SP, o terror dos modinha Saia TV Ya, Bak, fia, BUMP! Ongu SP, o tener um tempo Ouioo, bem, vai, vai Eca pom